Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Edson Tadeu Ied. Edson é chefe da Embrapa Florestas, possui mestrado e doutorado em ciências biológicas e tem experiência na área de agronomia com ênfase em entomologia florestal. Seja bem-vindo, Edson. Nós que agradecemos o convite de vocês, é um grande prazer a gente poder esclarecer alguns aspectos a respeito de pragas quarentenárias florestais, enfim, de pragas florestais. Para que a sociedade também tenha conhecimento dos riscos que significa a entrada de alguns materiais no nosso país. Tá certo. Hoje vamos conversar sobre pragas florestais. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Na década de 90, o risco de introdução de novas pragas florestais no Brasil aumentou bastante com a abertura econômica do país para as importações. O que agrava ainda mais esse problema e que muita gente não sabe, é que qualquer um de nós, quando viaja para outro país, pode também trazer uma praga para o Brasil. Edson, então vamos começar explicando o que são as pragas florestais. Bom, pragas florestais são entes vivos, organismos vivos, como fungos, bactérias, vírus, riquetias e insetos, que possam causar algum dano à atividade florestal. Causando impactos negativos, tanto na questão social, ambiental ou econômica. Quais são essas pragas? Elas são específicas para essa área florestal? Sim, a maioria delas, elas são específicas. E como você bem pontuou, a partir da década de 90, com a intensificação do comércio internacional, essas pragas que podem ser albergadas principalmente em materiais de embalagem e suporte de mercadorias, que são fabricados em madeira, eles albergam uma série de organismos vivos que podem ser introduzidos e afetar as florestas vivas, as plantas vivas. Então, essa introdução, ela normalmente é feita por esses materiais, né, de embalagem e suporte. Porém, sementes imudas também são materiais de altíssimo risco. Isso, como você também pontuou muito bem, nós como, simplesmente como viajantes, como turistas, ao encontrar uma planta bonita, achamos que podemos trazer uma semente e com isso a gente pode trazer problemas, causando prejuízos ao país de muitos milhões de dólares. E existem as pragas quarentenárias, né, e não quarentenárias. Qual a diferença entre elas? Bom, as pragas quarentenárias são pragas exóticas, ou seja, são pragas que não são nativas do Brasil e que se introduzidas poderão causar perdas, tanto no âmbito econômico, social ou ambiental. As pragas, daí nós temos dentro dessas pragas quarentenárias uma divisão das presentes e ausentes. Ausentes é porque não entraram aqui no país. E se presentes, elas estão distribuídas numa área restrita e sob controle oficial. Então, ela é considerada uma praga quarentenária presente. As demais exóticas que podem ser introduzidas e que não são consideradas quarentenárias é porque ao fazermos uma análise de risco, nós constatamos que ela não tem potencial de causar esses impactos negativos. Então, se introduzidas, provavelmente não vão ser um problema para o nosso país. Então, quarentenária significa que o risco que elas podem causar é bem maior. Perfeitamente. Muito bem, digamos assim, entendido por você. porque elas só podem ser quarentenárias se nós comprovarmos numa análise de risco, num processo de análise de risco, se ela vem causar algum impacto negativo. E as quarentenárias presentes, por elas estarem presentes, elas estão controladas ou só o fato de estarem presentes é um risco para as florestas? Não, elas significam um risco, sem dúvida nenhuma. Mas o importante é que tenha um controle oficial, um acompanhamento pelo Ministério da Agricultura para que esses focos não se espalhem rapidamente e que a gente possa tomar medidas, principalmente de manejo integrado de pragas, para pelo menos reduzir o impacto que essas pragas poderão vir a causar. E hoje no Brasil nós temos algum exemplo de pragas como essas? Nós tivemos dois casos aqui recentes, um foi a Vespa da Madeira, que foi introduzida em 1988, que até 2016 ela era considerada uma praga quarentenária presente. Agora já é uma praga que está amplamente distribuída no país, mas está sob controle. E ela foi tirada da lista de pragas quarentenárias. E também recentemente, agora eu acho que foi em julho, ou julho ou agosto, uma praga chamada sinóxila, uma broca de madeira de teca, também foi retirada da lista. Então hoje quarentenária nós não temos no Brasil? Presentes nenhuma. Mas nós temos uma lista de cerca de 35 espécies, mais ou menos, que são consideradas pragas quarentenárias. Então nós temos que aumentarmos a nossa vigilância florestal, através dos nossos fiscais federais agropecuários, do Ministério da Agricultura, e também estarmos preparados pra que numa eventualidade de entrar no país, nós tenhamos já medidas de monitoramento e controle prontas pra serem utilizadas. E que tipo de danos que esse tipo de praga pode causar? Bom, os danos são os mais diversos possíveis, né? Então você pode afetar tanto o crescimento das plantas, das florestas, elas podem causar a morte das plantas, e tem também alguns efeitos secundários. Uma praga, por exemplo, de importância quarentenária pro nosso país, pode ser de importância quarentenária pra outro país. E ela estando presente aqui, ela pode... As nossas commodities poderão ter algumas restrições no comércio internacional. Então podem causar também problemas no comércio internacional. E qual o impacto disso, né, pro setor florestal? Bom, o impacto sempre é muito grande. Nós tivemos, por exemplo, com a entrada da Vespa da Madeira, foram estimadas as perdas em torno de 50 milhões de reais por ano. E existem outros danos, né, além dos prejuízos econômicos e ambientais? Bom, como eu te disse, havendo também um prejuízo no mercado internacional, isso é uma cadeia, ele vai causar problemas, inclusive, sociais, né? Com a diminuição, por exemplo, da produção na indústria florestal, e com isso causar, inclusive, perdas de postos de trabalho. Então esse impacto é social também. Uma coisa que até a década de 90, como foi pontuado, nós não considerávamos esse aspecto também das perdas sociais. E essas pragas, elas atuam mais em florestas plantadas ou florestas nativas ou em ambas? É no nosso caso aqui no Brasil, em florestas plantadas, porque as nossas florestas nativas, elas são biodiversas, é uma diversidade muito grande, tanto das espécies da flora como da fauna. Isso, o ambiente mais equilibrado, ele não tem esses problemas de desequilíbrio ecológico. Já uma floresta plantada, ela é muito homogênea, então ela é desequilibrada, não tem diversidade. A gente, até com atividades de pesquisa, com ações de pesquisa, a gente determina algumas práticas de manejo florestal que permitem uma maior diversificação do ecossistema florestal para manter, principalmente, os inimigos naturais de pragas. Então é possível também, a gente, através de um manejo integrado, baseado em princípios ecológicos, manter esse equilíbrio. E quais as ações que são feitas, por exemplo, em portos e aeroportos, para impedir a entrada dessas pragas? Isso também é bastante importante. A gente tem trabalhado com o Ministério da Agricultura, já também há bastante tempo, principalmente na capacitação dos fiscais federais agropecuários, na inspeção de embalagens de madeira, na parte de materiais de suporte, que são ripas, usados na acomodação de cargas em navios ou mesmo em compartimentos de cargas de aviões, que essas madeiras são de baixa qualidade e podem albergar alguns insetos. Então, nós treinamos esses fiscais para que eles possam identificar os sinais ou o próprio inseto dentro da madeira. E nós, enquanto turistas, que tipo de cuidado que nós devemos ter, além de não trazer uma planta, mas existe algum outro tipo de cuidado que nós temos que ter quando fazemos uma viagem internacional? Isso é uma coisa que realmente está na lei. Você não pode trazer determinados produtos, tanto lácteos ou mesmo esses embutidos de origem animal e também a questão, como eu te falei no início, de sementes imudas, que são as sementes, elas podem albergar alguns organismos que ficam no interior dela e que não são visíveis a olho nu. E quando você faz a germinação, esses organismos podem se manifestar. Bactérias, fungos, podem se manifestar nesse caso. E na prática, quais são as pesquisas que estão em andamento para evitar esse problema? Bom, a pesquisa, como também já falamos, é a questão de fornecer subsídios para análise de risco, para programas de contingência, para programas de monitoramento para fazer detecção precoce, ou seja, o uso de armadilhas ou de algumas substâncias, detectar algumas substâncias que possam atrair o inseto para essas armadilhas. Então, ele é atraído pelo odor e a gente faz uma detecção precoce. Eu acho que isso é um ponto positivo. No caso de uma praga introduzida recentemente, uma quarentenária presente, é os aspectos que compõem um programa de manejo integrado de pragas, que vão desde o manejo florestal, ou seja, trabalharmos com densidades de plantas diferentes, permitirmos que entre linhas de plantio a gente tenha uma diversidade maior de espécies vegetais e trabalhar com o controle biológico, que é a principal ferramenta no controle de pragas florestais. Porque nós temos um ambiente mais equilibrado do que o ambiente agrícola, por exemplo. Porque no ambiente florestal, são cultivos de longo prazo, então você tem uma maior estabilidade. Apesar de ser um monocultivo, você tem maior estabilidade ecológica. Então, os atores permanecem ali por um tempo maior. Já na área agrícola, a cada seis meses, você muda todas as relações ecológicas. Então, é mais difícil de você usar o controle biológico. No caso de florestas plantadas, a gente usa muito esse sistema de controle e tem dado resultado bastante positivo. Produto químico, nesse caso, não é aconselhável? Evitamos ao máximo, justamente porque é um ambiente mais equilibrado. Agora, não somos contra, mas no caso, por exemplo, de áreas de alto valor agregado, como áreas de produção de sementes, áreas de produção de clones, jardins clonais, se necessário, sim, a gente é favorável, então, à utilização de produto. Mas são raríssimos os casos de utilização de produtos químicos para controle de pragas florestais. Esse trabalho de manejo integrado e controle biológico, seria um trabalho preventivo ou atua a partir do momento que a praga é detectada? É, desde a parte de prevenção, quando você faz o monitoramento, a vigilância com as armadilhas, até o controle. Então, o caso, por exemplo, também do manejo florestal, que você planta a fim de você diminuir competição entre plantas mesmo e que você permita uma maior presença de vegetação secundária, tudo isso também trabalha na prevenção do ataque. E daí a parte de controle, realmente, é quando a gente entra normalmente com controle biológico. Tá certo, Edson. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Ok, muito obrigado. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Edson Tadeu e Ed, sobre pragas florestais. Edson, essa preocupação com as pragas, principalmente com as quarentenárias, é algo mundial? Sim, é uma coisa realmente que preocupa todo o mundo, né? Então, a Comissão Internacional de Proteção dos Vegetais, da FAO, uma entidade criada em 1954, sempre se preocupou com essa questão. Mas o grande, digamos, a grande atenção foi dada a partir da década de 90 com a criação da OMC. Então, a Organização Mundial do Comércio, quando foi assinada aí pelos países que compõem, ela se preocupou com esse segmento de sanidade, não só sanidade florestal, sanidade vegetal e animal também. E a florestal, especialmente a partir de 90, com a criação da Norma Internacional de Medidas Fitosanitárias nº 15, que se preocupou com o controle quarentenário de materiais de embalagem e suporte de mercadorias, é que realmente despertou no mundo a necessidade de se fazer esse controle desses materiais, que significava um grande risco que a maioria das mercadorias no mercado internacional, elas usam como embalagem madeira e suporte também são produtos de madeira. Então, houve essa necessidade mundial. E algumas pragas foram, digamos, emblemáticas nesse sentido. Uma delas, a Vespa da Madeira, que foi introduzida não só aqui no Brasil, mas desde a década de 80 na Argentina, no Uruguai, na década de 60 na Austrália, Nova Zelândia. Então, chamou muita atenção porque o veículo foram as embalagens de madeira. E também o besouro asiático, que foi introduzido nos Estados Unidos em 96, em Nova York e Chicago, e criou uma grande convulsão, inclusive, nesses estados, porque eles tiveram que eliminar uma série de árvores da área urbana. Isso causou, inclusive, um problema social, né? Porque as pessoas não admitiam a retirada de árvores da área urbana, altera o microclima das cidades também e altera o humor das pessoas. Então, isso tudo desencadeou essa norma internacional número 15, que é o controle quarentenário de embalagens de madeira. E nós tivemos aí um protagonismo bastante grande do nosso Departamento de Sanidade Vegetal, na época, que atuou fortemente no desenvolvimento dessa norma, participou dessa norma. E depois, nós, como representantes, também no Ministério da Agricultura, participamos do painel técnico em quarentena florestal, desde 2006, no desenvolvimento dessas normas e na aplicação também das normas, né? Então, foi um fenômeno mundial, realmente, porque a introdução de pragas florestais nesse período foi muito intensa, realmente, no mundo inteiro. E hoje, como é que está o Brasil, né, em relação a outros países? Bom, o Brasil teve uma evolução enorme na questão de defesa sanitária vegetal. Realmente, os quadros do Ministério, eles foram, estão sendo muito bem ocupados, né, por pessoas com uma capacidade técnica bastante desenvolvida. As ações do Ministério da Agricultura, dentro das possibilidades, claro que nenhum serviço de proteção vegetal do mundo consegue fazer o controle de todos os, de todo esse material que circula. Eu sempre falo que eu fui, uma vez, convidado pelo Ministério da Agricultura para treinar os técnicos do Porto de Santos. Eu achei que sabia alguma coisa, mas quando cheguei no Porto, realmente, eu vi o tamanho do problema. Sim. Porque é impressionante a quantidade, quilômetros e quilômetros, de contêineres que são colocados aí, acho que são pilhas de oito contêineres, assim, ao longo de toda aquela área. Como é que você vai baixar os contêineres, abrir, fazer uma inspeção, realmente, que te dê uma garantia de 100%? Se, normalmente, abre, você não faz a desova das mercadorias, mas só faz a fiscalização do espelho. Sim. Né? Isso já te dá uma ideia de como isso pode acontecer. E você me perguntou também como é que a pesquisa pode ajudar. Então, formando o Banco de Dados, para você saber quais são os países que têm o maior risco de introdução, através das interceptações que você registra. Sim. Né? Interceptação. Países da Ásia, da Europa, da América do Sul, da América do Norte, quais são os países de maior risco? Quais são as mercadorias de maior risco? Se são aquelas que embalam peças de automóveis, se são aquelas que embalam ladrilhos, né? O granito ou mármore, né? Que, às vezes, são peças grandes de madeira que podem albergar uma maior quantidade de inseto. Teve uma tora de madeira utilizada para acomodar granito, que foi detectado no Canadá. Era uma tora grande, que foram detectados mais de 1.500 espécimens dentro dessa tora. Então, o risco realmente é bastante grande. Mas a gente, através desses mecanismos, pode contribuir um pouquinho para minimizar essa introdução. E, no caso das embalagens de madeira, o que está funcionando é que eles têm que tratar a madeira, têm que usar um carimbo da Comissão Internacional de Medidas Fito Sanitárias. E, dizendo qual o tratamento que foi utilizado, para que dê uma certa segurança a esse material. É um trabalho bastante complexo, né? É bem complexo. Foi difícil de, imagina só, você estabelecer uma norma para todos os países signatários da OMC. E, aqui no Brasil, qual o exemplo de praga que o senhor pode citar para a gente, que entrou e com todo esse trabalho da pesquisa, juntamente também com o Ministério da Agricultura, conseguiu controlar? Bom, acho que o grande exemplo foi a Vespa da Madeira. Realmente, foi um trabalho super interativo entre o Ministério da Agricultura, Embrapa, outras instituições de pesquisa também e o setor privado. Então, houve um engajamento de todas essas instituições no desenvolvimento do Programa Nacional de Controle da Vespa da Madeira. Foi espetacular, realmente. É um programa que tem cerca de 30 anos, em que a iniciativa privada aporta recursos, sinergizando o potencial de cada uma dessas instituições que participam do programa. Nós produzimos na Embrapa os inimigos naturais, o nematóide, que nós enviamos de março até agosto para todas as empresas, né, que são vinculadas ao programa. Eles contribuem para isso. E fazemos a parte de capacitação também dos técnicos. E o programa, hoje, funciona assim de forma muito efetiva, realmente. É um exemplo mundial. Um dos maiores programas de controle biológico que nós temos no mundo hoje é o Programa de Controle Biológico da Vespa da Madeira aqui no Brasil. Depois, nós tivemos a introdução do pulgão gigante do Pinos também, 96, 98, que desenvolvemos um programa de controle biológico também, com inimigos naturais introduzidos dos Estados Unidos, que também teve um sucesso bastante grande. Hoje, não temos mais problemas de pulgão gigante. São duas espécies que causavam danos. Tivemos a introdução também em eucalipto de algumas pragas importantes, como nos últimos anos, né, o percevejo bronzeado, Tomastocores, peregrinos, que também foi feita uma introdução de inimigos naturais, num programa com o IPF, Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais, de São Paulo, que agrega uma série de empresas florestais do Estado de São Paulo, com a Embrapa, Embrapa Florestas e Embrapa Meio Ambiente. Um programa também que está tendo um grande sucesso. A gente distribui os inimigos naturais pelas empresas, capacita a criação desses inimigos naturais dentro das empresas também. Então, aí são três grandes programas que nós tivemos. Tivemos um outro programa com um psilídeo, um sugador de folhas de eucalipto, que é o Glicasperis, o Blicombei, uma espécie que foi introduzida em 2003 aqui no Brasil, também que hoje minimizou bastante o problema. E agora temos trabalhado numa outra, na Vespa da Galha, do eucalipto, que foi introduzida em 2008 também com inimigos naturais. Esse é um programa que está ainda em desenvolvimento. É uma praga que se limita a algumas espécies só de eucalipto, não ataca, digamos, uma grande área, como essas outras que eu citei. E outros programas, hoje nós temos com um gorgulho do Pinos também, o Pizotes, que foi introduzido por volta do ano 2000, que nós trabalhamos com ele. E hoje é um trabalho que só com manejo também já reduziu o dano. Bom, e outras espécies que foram introduzidas já na década de 60, década de 50 aqui no Brasil, que é como o caso de um gorgulho do eucalipto também, o Gonipterus, que tinha um inimigo natural que foi introduzido e agora houve uma ressurgência nos últimos anos. Mas que a pesquisa está trabalhando não só em Brapa, mas em PEF, a UNESP do Gatua também, tem trabalhado no sentido de reduzir o impacto dessa praga. E o produtor, ele é capaz de detectar uma praga em sua propriedade? E se ele detectar, que tipo de providência que ele deve tomar? Bom, o produtor, normalmente, é lógico, o primeiro sinal da praga é do produtor. Ou, às vezes, ele está convivendo e não está detectando a praga. Então, quando vai um extensionista ou um pesquisador na área, ele consegue detectar o problema. Mas, sendo o produtor, ele deve comunicar, pelo menos, a um extensionista que procure o Ministério da Agricultura ou a Secretaria da Agricultura do seu estado, cuja agência de defesa sanitária deve ser comunicada. Para comunicar, se for uma praga nova e introduzida, tem que comunicar ao Ministério da Agricultura antes de qualquer divulgação, para que o Ministério da Agricultura possa tomar ações oficiais e comunicar à comunidade internacional sem que cause algum impacto no comércio do produto. Então, é importante isso. Tem que ser transparente, sem dúvida nenhuma, mas nós temos que tomar os cuidados para que a gente não faça uma divulgação, às vezes, inadequada, que possa prejudicar o comércio dos nossos produtos. Todo esse trabalho que o senhor mencionou na entrevista já vem de um longo tempo. Existe um trabalho específico, já com uma visão de futuro, a longo prazo? Bom, existe sim, mas agora... E tudo isso é demandado pelos nossos clientes, que são os produtores, que são os extensionistas, que é o próprio Ministério da Agricultura. Então, o Ministério da Agricultura, agora, tem nos procurado para que os cães possam ser treinados também para fazer detecção de algumas pragas florestais. Então, nós estamos ainda no início, nós não temos também ainda expertise nessa área, estamos tentando desenvolver os nossos profissionais para que eles se envolvam nesse estudo, para que esses cães possam vir a ser utilizados também para a detecção de pragas florestais através do faro, né? Porque a madeira também, ela exala alguns compostos químicos que atraem insetos, mas que podem também atrair os cães. Que tem aí, segundo o próprio treinador dos cães do Ministério da Agricultura, nos colocou que ele tem uma capacidade de 200 vezes maior do que nós em termos de sentir os odores. Interessante. Espero que dê certo. É um trabalho bem interessante. Eu acho que vai, se a gente conseguir o sucesso, né? A gente, que eu quero dizer, o Ministério da Agricultura, realmente vai ser uma coisa bastante inovadora. Tá certo, Edson. Então, muito obrigada pela sua presença no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade que você nos dá de colocar esses aspectos para a sociedade que muita gente desconhece. Qual é a importância de uma embalagem de madeira, vocês fiscalizarem, vocês... Mas é grande porque ela pode causar um prejúgio bastante grande ao país. Com certeza. Muito obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto